Então, para fazermos esta receita, vamos necessitar 2 paus de canela, 3 cascas de limão, 50 gramas de manteiga, 250 gramas de arroz carolino, 3 ovos, neste caso apenas as gemas, 450 gramas de açúcar, 1700 ml de leite e canela a gosto. Inicialmente, vamos colocar aqui 0,5 litro de água a ferver, juntamente com o arroz e vamos deixar cozer. Quando já estiver meio cozido, vamos então colocar sal a gosto e vamos deixar que o arroz absorva toda a água que está na panela. Agora que o arroz já absorveu praticamente toda a água, vamos juntar a manteiga, os paus de canela, as cascas de limão e o leite. Neste caso, eu vou adicionar o leite aos poucos e vou mexendo sempre. Depois de todo o leite adicionado, vamos deixar o arroz cozer no leite mais ou menos 30 minutos. Não se esqueçam de ir sempre mexendo, para o arroz não pegar no fundo. Enquanto o nosso arroz vai cozendo, eu vou então aqui misturar as 3 gemas, para elas ficarem mais ou menos homogéneas. E vou adicionar mais ou menos uma chave na de leite e misturar muito bem, para depois ser mais fácil adicionar o nosso preparado. Música 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 Depois dos 30 minutos, vamos então adicionar o açúcar. Música Depois do açúcar adicionado, vamos mexer muito bem o nosso arroz, para o açúcar se juntar no arroz todo. Música Em seguida, vamos então juntar as gemas com o leite. Música Música E vamos deixar levantar fervura. Música Assim que levantar fervura, vamos só mexer mais um pouco e o nosso arroz está concluído. Música Música Está então na hora de empratar. Vocês podem optar por taças individuais ou em taças maiores, é indiferente. Música Música A canela vocês podem pôr a gosto, podem pôr exatamente assim como eu estou a fazer ou então podem optar por fazer desenhos. Música Música E este é o resultado final do meu arroz doce, ele é tal e qual o arroz doce que a minha bisabora fazia. É uma receita super tradicional da docearia portuguesa e penso que muitas pessoas gostam, a maioria delas gostam. É uma receita como vocês veem é fácil de fazer e tentem porque não. Caso vocês gostem desta receita, deem-me aqui um like no vídeo, subscrevam o meu canal e até aos próximos vídeos. Música 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 Música